Olá, gente boa! Tudo jóia com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Alibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para ver brasileira. Brasileira no Piauí, como está hoje. Veja como está a nossa acolhedora brasileira no Piauí. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Olá, olá, gente boa! Estamos chegando aqui em uma cidadezinha que eu acho agradabilíssima. Está aqui no interior do estado do Piauí, no norte do Piauí. Uma cidade que eu gosto até do nome dela. Brasileira no Piauí. Brasileira é uma cidadezinha que nós temos vários conteúdos especiais aqui. E você pode procurar aqui que você vai encontrar brasileira. Brasileira fica às margens da BR-343. Uma cidadezinha pequena, porém acolhedora. Nós temos várias pessoas que acompanham os nossos conteúdos aqui de Brasileira. Muita gente entra aqui nos conteúdos em Brasileira e deixa um comentário emocionante. Ó, Brasileira. Prefeitura Municipal de Brasileira. Gente boa! Aqui nós temos conteúdo contando desde a fundação até a atual administração da querida Brasileira. E não se engane pensando que Brasileira é só aqui na BR-343. Não é. Brasileira é grande aqui. Grande assim, relativamente. Grande para quem passa aqui que pensa que é só esse trechinho aqui. E não é. Eu já lhe mostrei aqui vários conteúdos de Brasileira. Inclusive, mostrando as ruas em Brasileira, viu? É só procurar aqui com cuidado. Conheça Brasileira no Piauí. E você vai encontrar os nossos conteúdos aqui especiais mostrando a cidade. Ela não é pequenina como você pensa que é. Uma cidadezinha boa. Então, você pode procurar aqui. E você vai ver como é aconchegantes em a cidade brasileira. Gente boa! Nós estamos com o propósito de chegar no dia 31 de dezembro de 2024 com 50 mil inscritos no nosso canal. Nosso canalzinho, embora vai fazer agora em julho, 4 anos. Já tem um tempo considerável. Mas ainda nós não alcançamos 50 mil inscritos. E nós queremos alcançar 50 mil inscritos no dia 31 de dezembro de 2024. Então, se você puder nos ajudar, se inscrevendo aqui no nosso canal, se inscreva. Porque vai ajudar muito o nosso canal. Eu tenho dito, gente boa! Que o nosso canal, ele não foi apadrinhado. E não é apadrinhado por nenhum canal grande. Você não vê aí nenhum famoso no YouTube pedindo para os seus inscritos se inscreverem aqui no nosso canal. Então, o nosso canal, ele tem crescido naturalmente. Então, a gente não tem recebido força, um apoio, um apadrinhamento de nenhum canal usão grande. A gente só fazendo os nossos conteúdos assim. Todos simples, objetivos. E já temos até um número considerável de inscritos. Nós já estamos com 36.400 inscritos aqui no nosso canal. Mas, ainda não alcançamos a meta de 50 mil inscritos. E eu estava querendo chegar a 50 mil inscritos aí nesse ano. 31 de dezembro de 2024. Aí, se você puder e pode se inscrever, não custa nada você se inscrever. É só você apertar aí na inscreva-se, se inscrever, acionar o sininho das notificações de todas. E você vai dar uma força aí para nós. E você que já é inscrito, é importante deixar um like. Aí, eu vejo esses youtubers aí famosos, né? Que tem milhares, tem deles até milhões de inscritos. E pedem o like. Sabe por quê? Porque quando você deixa o like, a plataforma vai entender que o conteúdo é bom. O conteúdo é relevante. Aí, passa a indicar para outras pessoas. Tá entendendo? Então, é por isso que é importante deixar o like, né? É muito importante deixar o like. E também, as visualizações da dinheiro. Por isso que é importante você assistir o conteúdo. E fazer o comentário. Aí, é que melhora ainda, porque causa um engajamento legal no nosso canal. E eu fico muito agradecido se você fizer isso por nós, né? Você ajuda o nosso canal a crescer a cada dia mais. Porque, sem falsa modéstia, gente, o nosso canalzinho é um canal que tem a evidenciar do Estado do Piauí. Nós temos divulgado o Estado sem nenhum patrocínio de governo. Sem nenhum patrocínio de município nenhum. Sem nenhum patrocínio de espécie nenhum. Só mesmo nós aqui, com a nossa voz, anunciando, proclamando, evidenciando as cidades do interior do Estado do Piauí. E você pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. Certo? Chegou, muito obrigado por estar aqui no Recanto Alimbá Comunicação e Cultura. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Eu super agradeço. Muito obrigado de todo o meu coração. Fortíssimo abraço. E até do nosso próximo conteúdo, se Deus em Cristo nos permitir.